Bom dia pessoal, me acordei agora, 5 horas da manhã, já estou aqui tomando um cafezinho para cair em campo Graças a Deus essa noite aqui deu uma chufada muito boa, que deu para esfriar o tempo, já está melhorando as coisas Vou já pegar ali as varas, para tirar o leite, né? Vou começar aqui a luta Olha que bênção, gente, a madrina estava falando, ontem fez um vídeo, me foi mostrando para vocês Preocupado, né? Pensando em ter voltado a ração Mas Deus é bom, né Adriano? Deus quiser, acredito que não vai precisar não Choveu bastante ontem à noite, olha só, poça de água aqui no terreiro Olha que lindo, né? Está amanhecendo aqui Só ouve os passarinhos Olha a paz Deixa eu pegar logo ali um As coisas de botar a farela, vou botar a farela, gente, vai encher, viu? Olha que bênção, eu quase que ia caindo aqui agora Você vai ver um escorregão, espia A terra está fofa aqui, está molhada, olha Uma bênção, a... A chuva da boa, viu? A chuva, viu? A chuva da boa mesmo Escorregão que eu levei aí E as galinhas já estão acordadas A mãe com os filhotes A mãe com os filhotes Aqui É a soja, viu? Todos os dias Eu dou um pouquinho, olha só Aqui É pra ela terminar o leite E se a gente não ver O leite está acabado, viu? Está vendo? Aí quando eu termino o leite Eu dou Aí As facas come e vão passar Vou fechar aqui Fica aí Vou ficar um biseiro Vou pegar um biseiro Ui, meu Deus Tchê, 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 tchê Mas ele mexe tudo deitado Ele mexe tudo aqui já No pote de vinho Mas eu já sou de querer Tchê, tchê! Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Olha o pastinho Já investeu com a chuva desse dedo Está vendo que venta? Só a parte da noite, né? Você já nota uma diferença, né? Poxa! O pastinho já está investendo Que está tudo morto Interessante que ele já sabe O cantinho deles, né, Adriano? Tá Vem, parelhinho 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 Eles sabem que tem que entrar aqui Adriano deixou fechado Ficaram tudo aí Esperando Tudo deitado A galinha beliscando ela Não é? Nem liga Estou tudo remoendo É, Adriano E o boi olhando para eu É verdade, Adriano Porque às vezes os pintinhos Ficam com a perninha quebrada As patinhas Porque as vacas deitam em cima Eles ficam perto Espera que eu tenho que passar pelo meio do boi Olha a cara dele olhando para eu Assismado Olha, gente Aqui A vaca já está acostumada, viu? Só botar uma pordinha aqui na cabeça dela Passa aqui E o caritinho E o bom que ela vem para o canto, né, Adriano? Ela já sabe o que vai fazer todo dia Tira logo dela Porque o bezerro é menor O bezerro está com mais fome Deixe o bezerro menor logo Primeiro Deixe o bezerro maior para derradeira Arruma, negão Arruma Agora, gente Toda a vaca Quando você vai riar faz isso Antes de tirar o leite Elas têm que fazer xixi É É porque elas ficaram muito tempo deitadas, Adriano A noite, né, eu acho Uma boa parte da noite A vaca de leite aqui dá assim Toda a vaca é assim É que ela solta o leite, viu? Arruma Arruma, né Arruma, né Tá aí, ó o rabo de ló Ó, é A carreira que ele vai dar Olha Agora aí, fortaleza Agora aí, fortaleza Eu tô vendo fortaleza aqui Olha quem sabe Tirar o leite numa roca bem tirada Aí gente, tem que fazer esse processo aqui todos os dias, viu? Bota o bezerro pra apoiar Amarra, né? Pera aqui Pera aqui Bizerrinha, malaga, né? Gosta de amarra Tem gente Que amarra o bezerro da vaca aqui na mão que barulho chega saiu uma fumacinha do leite e o cheiro leite quente né leite quentinho muita gente toma assim viu só tirar e colocar café colocar a chocolatada já fez isso fica uma delícia mãe ama leite assim viu porque a gente sabe que não é bom né Adriana tomar leite cru não é bom ele tem que cozinhar porque se tiver alguma bactéria vai matar mas é muito bom você tirar o leite assim e tomar com café com achocolatado a vaca acabou ela fica só com a orelha a orelha para trás ali escutando o barulho do leite viu viu bezerro querendo encostar na mãe tá querendo carinho e a vaca não dá Adriana aí olha é mesmo querendo enfregar a cabecinha nela caretinha tem que ter prática viu com essa questão de mexer os dedos né Adriana é verdade eu já tentei algumas vezes tirar leite mas não é fácil não a gente pensa que é mas não é não e você tem que tirar leite para não balançar o olho da vaca né Adriana é tem gente que tira subindo e descendo como eu já vi balançando os peitos da vaca eu acho que talvez ela sinta não sei tem que saber tirar leite não é só pegar e virar não olha gente o gado melhor que tende a gente lidar é o gado de leite viu e olha como fica aqui ó mas sim não dá trabalho de nada é uma benção viu uma beleza tira leite mas ainda fica para o bezerro né nego tira todo eu já apareci de bezerro aqui a tarde viu é também toda manhã ele fica com a mãe e ainda dou um sozinho aí dou soja soja com parede de milho quando eles me vejam já corre diretamente para o coxo por isso que tão bonitinho Adriana tem gente que separa assim logo de manhã né eu não acho bom porque o bezerro fica um bezerrinho feio ele tem que tá perto da mãe tem que mamar e agora agora para tirar ela em quando ela subiu como ela subiu aí eu nem vi chegou a vez de sucena sucena Adriana é uma vaca bonita né primeira cria ela primeira cria já tá é grande tá quase do tamanho da mãe já tem o que Adriana quantos meses quando é a partir de oito ou nove meses já tem que apartar né Adriana agora essa daqui eu separo de manhã viu para a bezerra não estar vivendo da vaca é ela tá assim com a faixa dos nove meses Adriana separa ela porque de qualquer forma a mãe engravida de novo né Adriana e a bezerra os bezerros ficam muito grande aí leva para outro cercado os bezerros e também a vaca não tá dando mais leite tá dando um pouquinho e é perigoso assim como tá muito grande ficar batendo na barriga dela e a vaca perder a cria e a vaca perder a cria agora aqui agora aqui já não sabe pegar no peito da vaca viu sabe chega olhar para o lado de cá para tudo isso eita deixa eu ir e volto e ir lá fica aí fortaleza agora essa aqui gente dá trabalho para riar viu olha o tamanho dela vai fazer isso aqui João olha 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 precisa ter força viu porque uma bezerra dessa tem força olha aqui como é que ela fica fica doida para mamar volta olha essa aqui já come capim também né Adriana já come Essa vaca aqui já está apartando. Come capim e come farela Adriana, ela está linda. É uma vaca mansa também essa vaca, uma vaca criadeira. E boa de leite. A vaca de leite é o seguinte, a vaca de leite para você trabalhar com ela, ela tem que ter uma tirada boa, uma tirada macia. O tamanho dos peitos também tem que ser os tamanhos certos. Tem vaca que tem um peito muito curto, outra também tem um peito muito longo, fica que nem uma cabaça. A vaca de peito grande, se for o leite arrochado para você tirar o leite, aí você trabalha viu. Todos esses detalhes quando a gente vai comprar uma vaca de leite, a gente tem que olhar viu. Não pode comprar toda a vaca não. Às vezes a vaca é boa de leite, mas tem esses pequenos detalhes aí. Que para a gente tirar o leite a gente vai sofrer viu. E a vaca para ser boa ela tem que ser completa de tudo. Não é só boa de leite não viu. Tem que ter a tira de leite boa, peito bem apoiado, a tirada macia. Aí tudo isso aí ajuda no preço da vaca viu. Ainda está mamando, bezerro de caretinha. Bezerro né, é um bezerro de caretinha. Agora a gente chega a hora de azar comer o farelo viu. O farelo vem aqui para elas aqui. Olha gente, terminei já de tirar o leite. E agora eu vou fazer a entrega viu. A parte passa aqui próximo. E a gente vai fazer a entrega do leite. Obrigado galera Dá um local, daqui a pouco aí não passa lá em cima. E aí E aí Continuou o local. Olha como ele é cismado, olha Correndo para eu Correndo para eu Olha gente, nossa luta, nossa rotina é essa Todos os dias, agora já terminei Agora já vou tomar um cafezinho e já vou fazer outra coisa A gente não pode parar não, terminando uma coisa e fazendo outra A gente vai caixa bom lá embaixo porque é baixinho Lá embaixo, a gente passa de tudo lá embaixo Olha gente, o bezerrinho, ainda estou cuidando dele viu Não está mamando ainda, só não faz andar E o pessoal perguntando no vídeo de ontem Pronto, estou sempre cuidando dele aqui Mama, tem dia que mama marcha, tem dia que mama menos É, mama menos Dizem quem sabe se ele vai se criar ou não né Esse tempo todinho o bichinho sem andar Então gente é isso viu É mais um vídeo a gente mostrando o nosso dia a dia Nossa luta, nossa rotina E agora para frente é qualquer coisa para a gente fazer E a previsão aqui em nossa região está só para chuva Deu uma chuvada muito boa essa noite E é isso viu Fica com Deus, um abraço E até o próximo vídeo gente, se Deus quiser viu Tchau gente Tchau pessoal